Olá! Hoje eu e meus amigos, divulgadores científicos e especialistas, estamos aqui de volta para responder suas perguntas no projeto A Criança Perguntou. E esse projeto tem o apoio de Ciência Kids da Rede UPC, Unidos pelo Conhecimento. Pro Lili, por que existe a água salgada e a água doce? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Gustavo Araújo, sou administrador da página Espaço Agro Brasil, em uma parceria com a UPC, Unidos pelo Conhecimento, no projeto Ciência Kids, a criança perguntou. A pergunta dessa semana foi, por que existe água doce e água salgada? Há bilhões de anos atrás, após o resfriamento do planeta Terra, ele foi atingido por milhares de meteoros por milhares de anos. Dentro desses meteoros, continham água e sais minerais. Após milhares de anos sendo bombardeado, formou-se lagos de água salgada, na superfície do planeta Terra. O sol começou a irradiar a superfície, fazendo com que essa água sofra a ebulição, transformando ela em vapor. Essa água perdeu uma parte de seus sais minerais. Quando a água passou do estado líquido para o estado gasoso, subiu e formou as nuvens. As nuvens estavam muito carregadas e começaram a chover sobre a superfície do planeta, formando assim os lagos de água doce. Então, resumidamente, a água doce e a água salgada são as mesmas. Porém, a água salgada perdeu os seus sais minerais, sofreu a desalinização, que é o quê? Perdeu uma parte de seu sal, transformando em água potável, ou seja, água doce. Gustavo, super obrigada por ter respondido a pergunta do seu xará, Gustavo Montes. E é uma pergunta tão interessante, porque remonta a gente à criação do nosso planeta. Mas tem uma outra parte dessa história toda de água doce, água salgada, que na verdade é o que acontece todo dia aqui na nossa natureza. Sabe a água que desce no rio e vai desaguar no mar? Por que o mar continua super salgado, com tanta água doce que desemboca nele? Bom, além da quantidade de água salgada ser muito maior do que de água doce, existe uma coisa legal também, que é o caminho que essa água faz desde a nascente do rio até desembocar no mar. A água que vem lá da nascente dos rios, descendo até encontrar com o oceano, traz consigo muitos minerais que ela vai arrancando mesmo das pedras, dos leitos dos rios. Quando desemboca no mar, ela já está mineralizada, ela já tem sais minerais com ela de novo. Sabe uma coisa, Gustavo? Eu vou deixar aqui na descrição um episódio super legal de um desenho chamado Show da Luna. Você já assistiu? Nesse episódio, a Luna, uma cientista por natureza, mostra direitinho o que é ser uma gotinha d'água nesse enorme rio, que passa por todo esse caminho, arrancando as pedras, os sais minerais, até chegar no mar. Então, você vai juntar as duas informações sobre a criação do nosso planeta e a existência da água aqui e o que acontece diariamente na natureza, a relação entre os rios de água doce e os mares de água salgada. Eu espero que você e todos vocês que estão assistindo tenham aproveitado essas explicações. E se ficaram com mais dúvida, por favor, escreva aqui nos comentários. Pergunte sempre, que nós estamos aqui pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!